A gente aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Reparo Vídeo de hoje Primeiramente o meu look de hoje, né gente? Estou aqui no meu aniversário de 26 anos, gente Parabéns pra mim! Então, estou aqui com esse vestido Esse vestido eu comprei na internet, gente Do Brasil, amarelo Olha só que lindo que ele é, de manguinha Mandei ele apertar e tudo mais Muito lindo, né? Estou aqui com essa sandália preta que é de um vizinho meu Esmalte amarelo nas mãos do Beauty Beauty e azul, né? Da Risqué, nos pés E chapinha no cabelo, né gente? Esse arquinho verde e amarelo eu comprei na loja Primavera Fiz um make-up amarelo com preto e marrom Na internet que eu aprendi, batom vermelho Esse brinco verde Aqui, gente, lindo, folheado Ganhei da Marisa lá do ponto certo Essas pinceiras verde e amarelo eu quem fiz E esse anelzinho verde eu ganhei da minha irmã Pri Estou toda de Brasil, gente Porque eu pensei que o Brasil ia pra semifinal da Copa do Mundo E não foi Infelizmente, né gente? Sinto muita saudade dos meninos Neymar A gente brinca do Richardson A gente fala pra ele, né? Nossa, Viní Júnior Todos os meninos Só de lembrar deles Já bate uma saudade, né? Então, hoje era pra eles estarem jogando Só que infelizmente perderam A Copa do Mundo Mas em 2026 a gente tá aí de novo E eu me vesti de Brasil aqui mesmo Porque essa Copa do Mundo foi a dos meninos E eu não acho justo Se não fosse ele que tivesse ganhado Ai, eu não quero torcer mais pra ninguém, né gente? Merecia ser pra eles Mas eu tô aqui com a nossa 5 estrelas, né? Que nenhum país tem Graças a Deus, né? Então, né gente? Falar pra vocês Hoje também é aniversário da Taylor Swift Gente, gente, 33 anos Eu 26, ela 33 Eu pensei que com 26 anos Ia vir um hexa, né gente? Porque 26, 6 de hexa Mas tudo bem Então, né gente? Tô tendo um aniversário maravilhoso por enquanto Tá tudo bem Tá tudo tranquilo Tá tudo normal Só ansiedade que puxa um pouco, né gente? Da gente tá registrando Fazendo vídeo Pegando presente E agradecendo na internet Postando Ah, então é um monte de coisa junto E bate aquela ansiedade forte Eu sou muito ansiosa Vocês sabem disso, né? Tá meio calor hoje, gente Tá meio nublado Olha só o tempo que tá No meu aniversário do dia de hoje, né? Então, né gente? Falar pra vocês também Hoje, né gente? Tem meu bolo Lindo, maravilhoso Que ficou do Brasil Ganhei da Dorga Garcia Da Artes Pães Ganhei presente dos meus irmãos Já hoje cedo Tô muito contente Depois eu vou fazer um vídeo Pra vocês verem Que presentes lindos que eu ganhei O que mais, né gente? Ganhei já um presente Da minha madrinha Logo cedo também O aniversário tá aí Tudo de vento e popa A tarde tem um parabéns Tem um bolo e tudo mais Né? A parte mais ansiosa ainda Não chegou Então, né gente? Então eu acho que é só isso As novidades da Reparudinha de hoje Agora com 26 anos Mais velhinha, né gente? E é isso! Então eu vou fazer um bolo e tudo mais